E aí galerinha, beleza? É o seguinte hein, chefona, hoje a gente vai ensinar uma pipa muito da hora, muito legal. É uma pipa que eu aprendi nada menos do que 20 anos atrás eu aprendi essa pipa cara. E aí a gente sempre coloca os vídeos que eu pretendo fazer num caderninho e aí eu dou uma vasculhada e eu lembrei desse né chefona? E como eu comprei umas varetas de 80cm, eu falei, chegou a hora de ensinar essa pipa pra garotada. E galerinha, não é uma pipa pra combate né, é uma pipa pra beleza, só que ela é espetacular, ela é muito linda no alto cara. Pra mim é uma das, se não for a mais linda, das pipas que a gente conhece é uma das mais lindas. Tanto que algumas línguas dizem que ela que inspirou o avião 14 bis de Santos Dumont cara. Não tenho certeza disso, mas pela pesquisa que eu fiz foi baseado numa pipa dessa, certo chef? Existe dois tipos, existe ela com asa e ela sem asa. Geralmente com asa a galera coloca o nome de bidê, pipa caixote. Sem asa a galera coloca o nome de pipa caixa, pipa caixote, entendeu? Então ela é muito fácil de fazer e você vai ver que o resultado é espetacular e ela sai muito bonita. Eu vou fazer sem asa, mas eu vou explicar como que faz com asa que é o mesmo processo, você usa a mesma armação. Ok chefa? Ok. Então galerinha, vocês vão precisar de 8 bambuzins, tá? Antigamente eu fazia com uma madeirinha chamada rabo de burro. Não sei como chama na cidade de alguns, mas é aquela madeirinha que parece uma vara de pescar que fica no meio dos pastos, sabe chefa? Que ela vai uma varinha assim, aí na ponta tem um monte de... Matinho. É, uma planinha, sabe? Uma paninha na pontinha dela. Então eu não sei como chama, mas a gente chamava de rabo de burro. Por quê? Ele é muito leve, ele é muito leve mesmo, então dava muito bom. Quem tiver acesso né chefa, morar em sítio ou conhecer algum sítio, algum local que tenha, faça com ele que vai ficar muito mais leve, ok? Aí você seleciona lá as varetas melhores. Como a gente não tem, essa aqui vai ficar um pouco mais pesada, tá? Um pouco não, muito mais pesada. Mas em compensação assim, ela vai durar muito mais. Porque ela não corre risco de se quebrar com tanta facilidade. Quem quiser usar fibra, use e assim por diante. Então eu vou precisar de 8 varetas dessa, tá? De 40 centímetros cada uma. 8 varetinhas, ok? Essa aqui tá na bitola de 50. E vou precisar de 4 varetas dessa de 80 centímetros. Eu peguei umas bem grossas aqui, que é pra ela durar legal mesmo aí. E durar um bom tempo, né chefa? Então essa aqui tem 80 centímetros. 4 dela. Então 8 de 40 centímetros na bitola de 50, tá? E 4 de 80 centímetros na bitola de 80 mesmo, ok? O que que você vai fazer? Você vai marcar o meio dessas varetinhas, vai colocar uma contra a outra e vai amarrar. Certo chefa? Eu fiz uma marcação, como ela tem 40 centímetros, eu fiz uma marcação bem no 20, tá? Então eu vou colocar aqui ó. 20 com 20? 20 com 20, certo? E vou pegar uma linha. E aí você faz um X com a linha ó. Um pouco desse lado e um pouco do outro lado, ok? Então eu vou amarrar aqui rapidão e a gente já volta pronto. Então tá aqui ó, como é 8 varetas, ficou 4 cruz, entendeu chefa? Cruz ou cruz? Cruz. A vez cruz. Cus cruz. Então ó, certo? 4 cruzinha aí ó, beleza chefa? Agora você vai pegar essa vareta de 80, como ela tem 80 centímetros, então a gente vai deixar 40 no meio e 20 nas laterais. Então você conta 20 da ponta até que faz um risco, 20 da ponta até que faz um risco. Então ficou 20, 20 e 40 no meio, ok chefa? Esse meio não vai usar assim, a pipa não usa quase esse meio pra subir, ela usa mais essas partes da caixa mesmo, ok chefa? Então aí você faz a marcaçãozinha, consegue pegar a marcação aí ó? Ó lá, ó o outro lado. Então tá aí a marcaçãozinha. E agora o que a gente vai fazer? Galerinha, se você fosse fazê-la com asa, então uma dessas cruz, duas delas né, porque como tem 4, duas delas, teria que ter uma vareta de 40 mesmo, só que uma outra teria que ter 80 centímetros, entendeu chefa? E daí se eu colocasse aqui ó, a de 80 centímetros tinha que passar pra cá, entendeu? É só fazer aqui ó, uma cruz normal, só que duas cruz, como tem 4, duas dessas, uma das varetas teria que ter 80 centímetros, entendeu? E as outras duas, 40 mesmo, normal. E eu vou amarrar aqui, vocês vão ver o que que é que eu tô falando. Ó, você vai colocar aqui na ponta, certo chefa? Vai cruzar ó, depois que você cruzar ela, você amarra, ok? Vou amarrar aqui pra vocês verem. Vou usar pedacinhos, pedacinhos, certo? Então vou colocar aqui ó, a cruzinha e vou amarrar bem apertado, tá? Principalmente porque é bambu, ele aguenta se apertar, pra ficar mais durinha. Agora eu vou mostrar aí na câmera aí ó, como que eu tô fazendo. Foca aqui chefa. Ok? Então é isso mesmo, não tem erro. Coloca a madeirinha do lado da outra e vai amarrando ela. Aí você faz um pouquinho de um lado e um pouquinho do outro, pra que ela fique durinha, pra que ela fique assim, nesse ângulo de 90 graus, sabe? Que ela não fica caindo de lado aí. Aí no final eu amarro mesmo, normal. Vou arrebentar pra vocês verem, ó, como ficou durinha. Entendeu? Ó, essa vareta tá na frente da cruz. A outra também eu vou colocar na frente. Entendeu chefa? Aí as outras duas eu boto de um lado só, pra ficar certo, então não corre o risco de ficar pensa. Então eu vou amarrar aqui as quatro varetas e já volto pra mostrar como ficou, ok? Mas a princípio é isso mesmo. Coloca uma na frente da outra e amarra. Certo chefa? Então já volto com ela pronta, essa parte. Chefa, então tá aqui ó, tá vendo? Eu amarrei as quatro pontas, tá vendo? Só que é uma cruz pronta. Pega aí chefa, os detalhezinhos, pra vocês verem aí como ficou, ok? E agora chefa, eu venho com outra cruz, tá? E coloca aqui na outra ponta, ok? Aí ela vai ficar um quadrado, um retângulo na verdade. Vai ficar uma caixa aí. Aí depois a gente finaliza com essa, ok? Então eu vou amarrar igual eu amarrei a de baixo. Igual eu amarrei a de baixo, eu vou amarrar agora. Tentar acompanhar os mesmos lados pra cruz ficar igualzinha. Certo chefa? Certo. Então eu já volto com ela já amarrada. E ela fica dessa forma. Certo chefa? Ela ainda não tá equilibradinha ainda, porque faltam outras partes. Mas ela já tá durinha já, ó. Você percebe que ela tá bem firminha. Ok chefa? Tá leve, não tá pesada não. Agora, naquela marcação que tinha, aqui que a gente tinha feito, consegue pegar aqui a marcação chefa? Que mediu 20 centímetros da ponta aqui. Você vai colocar outra cruz aqui, ó. Ok? Bem nas marcações, que vai dar 20 centímetros. Essa caixa aqui, ela tem que ter 20 centímetros. Consegue pegar aí, ó. Você vai acompanhar o mesmo lado da cruz de cima. Agora é só amarrar. Então é o mesmo esquema pra amarrar a ponta. É um pouquinho mais difícil porque não tem ponta. Mas é a cruzinha do mesmo jeito. Então eu vou amarrar e eu já volto com ela pronta. Então tá pronto mais uma etapa aí, ó. Eu coloquei agora as duas cruz do meio, tá? Tá vendo aí chefa? Olha que legal como que ela fica. Galerinha, agora vocês vão entender quando eu falei de fazer ela com asa e ela sem asa, tá? Se eu tivesse preparado ela pra ser com asa, então essa vareta aqui seria maior aqui, entendeu chefa? Ela teria uns 20 centímetros cada lado aqui, ó. E aí a linha trazeria aqui nela, entendeu? Só isso que muda, não muda mais nada. Só isso que muda. Aí você marca ali e faz. Então de tudo aqui, somente essa vareta do meio aqui, ó. As duas do meio que teria que ser maior aqui. Compreende chefa? Sim. Só. Aí você encaparia de seda ela aqui, ó. Só, galerinha, não muda nada, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Como essa aqui é sem asa, agora eu só vou passar a linha. Então eu vou unir todas as pontas da cruz, ó. Aqui, 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 aqui. Embaixo aqui também. Ponta com ponta e em cima também, entendeu? Então eu só vou unir uma linha aqui, ó. Veja bem pra ela ficar reta, ela não ficar torta. Tem que ter aproximadamente 28 centímetros de uma ponta a outra, entendeu? Então eu vou fazer no olho mesmo, vou no olhômetro mesmo e vou passar uma linha aqui agora. E eu já volto pra vocês verem como ficou. E aí tá pronto, ó. Certo, chefa? Dá uma olhada aqui, louco. As linhas. Show, né? Retinha, né? Retinha fica. A linha foi passada de ponta a ponta e de ponta a ponta, ó. Tenta pegar os detalhes aí. Ela é bonita, né? Bonita. Ela é muito bonita. Então a gente já volta já encapando ela. E pra encapar ela é muito fácil. Esse tipo de modelo aqui sem a asa só vai ocupar duas folhas de seda. O que que você faz? A seda ela tem 70 por 50 centímetros, geralmente o padrão. Você vai cortar ao meio, tá bom? Não na parte pequena. Vai cortar de ponta a ponta de 70 centímetros. E você cortando ao meio, você emenda. Ela vai dar 25 centímetros mais ou menos. E ela vai ficar dessa forma, ó. Então tem 25 centímetros aí, ó. Ela foi cortada ao meio. Você pegou uma folha comprida e cortou ela ao meio. Ok, chefa? Ok. E eu, como eu não tenho muitas cores diferenciadas, eu vou fazer um lado rosa e vou fazer um lado vermelho, cara. Ou pode fazer tudo vermelho, ou tudo rosa, ou preto, a cor que você quiser. E agora a gente vai colar aqui, ó. Tá bom? Só que a chefona vai vir com a câmera aqui pra mostrar mais detalhadamente pra vocês. Então vem que vem, chefona. Então aqui eu vou pegar um dos lados, certo? Vou colocar a seda aqui, ó. E vou fazer um cortinho. Aqui pra mim começar, ok? Fiz um cortinho, ó. Porque agora eu vou colocar aqui no bambu a seda. Pra gente dar início aí à incapagem dela. Vou passar cola, cola normal mesmo. Certo? E agora a gente vai girando ela, ó. E vai encontrando aqui aonde é os cortes, ok? Aonde é os cortinhos, a gente vai tentar separar ela aqui, ó. Cuidado pra não cortar a linha. Olha lá. Essa partezinha ela é um pouquinho chata mesmo, mas depois você pega a moral e vai embora. Pode ver, ó, que desse lado eu cortei melhor. Aqui eu cortei um pouquinho piorzinho, mas não tem importância não. Porque depois ela vai esticar assim, ó, e vai isolar, certo? Então o que eu faço? Eu ergo aqui, eu passo a cola normal. Sempre na quina. Dá uma espalhadinha pra ficar melhor. Deixa esticadinho, seguro, ó, e passa a mão. Então agora a gente vai girar de novo. Mais uma vez. Aqui eu vou fazer só um cortinho, só. Sem separar. Porque já fica mais fácil, ó. Pra depois a gente não perder. Sergo de novo. Sergo de novo. Cola mais uma vez. Seguro. Se tiver em dois é fácil também mexer. Ok? E vou girar de novo aqui, ó. Outro cortinho, aonde vai ficar a pontinha. Passa o dedo. E vem com a seda. Estico. Sempre estico aqui. Essa é a parte que eu faço ela ficar esticada. Se você fizer ela à noite, fica melhor ainda. Porque daí ela fica meio úmida. Fica boa. Agora aqui, ó, pode ver que é a finalização, ó. A finalização é simples. Não tem erro também. Você vai medir aonde vai ficar a tua seda lá. E vai vir com o corte, ó. Certo? Pra esticar a mesma coisa. Só que agora aqui, ó. É um pouquinho mais fácil. Porque eu só faço um cortinho aqui e um aqui, ó. Se você quiser ir fazendo quadradinho por quadradinho, dá também. Talvez fique até mais fácil, fica mais maleável pra você trabalhar aí. Certo? Então, ó. Vou passar a cola agora. Coloca a mão pro lado de dentro, ó. Ok? Então essa etapa aí tá pronta. Agora a gente vai fechar essa seda aí. Pra fechar, é igual pipa mesmo, normal, ó. Olha lá. Não tem erro, ó. Passa um fio de cola no rumo da linha. Tá conseguindo pegar aí, chefe? Ó. Vem lá e dobra. É igual pipa. É idêntico à pipa mesmo, normal, ó. Afinal, ela é uma pipa. Então, ó. Corta fazendo aquele Vzinho. Aqui e aqui. Um fio de cola no rumo da linha. Um em cima e um no meio. E vem aqui, ó. E dobra de novo. É legal você passar um fio de cola no rumo da linha. Porque você dobra com facilidade o papel. Certo? Então esse lado aqui terminou. Agora a gente vai pro outro, pro lado de dentro aqui, ó. É a mesma coisa. É um pouquinho mais difícil o acesso, mas é a mesma coisa. Olha lá. Passar a cola do mesmo esquema. Beleza? Então eu vou fazer em tudo agora. E está pronta nessa pipa. Olha que linda que ficou, cara. Ficou bonita, chefe? Olha por dentro que legal que ela é. Muito show, né? Se ela tivesse asa, galerinha. Então aqui ela estaria aqui, assim, ó. E a seda aqui, ó. Eu vou mostrar com um print, uma foto. Pra vocês verem como que ela ficaria com asa. 3, 2, 1. Viu só? Esse aí é o jeito que ela ficaria com asa, tá? No entanto, eu prefiro assim, chefe. Eu acho muito legal. Porque quando ela voa, ela fica lá no alto. Porque ela sobe reto. Essa pipa aqui, ela sobe muito alto. E aí ela fica... Fica só aquelas duas caixas no alto, sabe? Fica incrível. Fica aquelas duas caixinhas de sapato voando. Então quem não entende muito bem, nunca viu. Fica... Parece um radar. Sabe aqueles radars? Fica abismado. E galerinha, pega um detalhinho aqui, chefe. Ó, tá brilhando aí? Eu coloquei um durex, tá? Eu coloquei um durex na emendinha de todos aqui. Todos os cantos. Pra evitar que ela rasgue com facilidade, certo? Então agora a gente vai fazer o cabreço dela. E vamos lá já testar a nossa pipa. Não tem nem uma gota de vento. Será que ela vai subir sem vento? Ah, não pode ser muito forte o vento também, né? Não. Eu aconselho linha de pesca com ela, viu, chefe? Porque ela é muito forte. Ela pega muito vento, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a fazer o cabreço agora. E a gente vai lá erguer, ok? E ó, eu vou dobrar aqui em quatro, tá? Porque ela pega muita força. Se ela tiver asa, então aí ela pega muita força mesmo. Então eu vou dobrar em quatro. Galerinha, enquanto eu vou fazendo o cabreço aqui, contar uma mini história pra vocês. A primeira vez que eu vi essa pipa, cara, eu tava... Foi no centro da cidade, você acredita que eu vi ela no centro da cidade? E eu tava assim, por um acaso, eu olhei pro alto, porque o pipeiro ele olha pro alto, certo? Ó, eu vou escolher qualquer um dos lados. Lembrando que se ela ficar tensa, você pode tirar o cabreço e inverter ela pro outro lado e fazer do outro, entendeu, chefe? Então, ó, eu vou amarrar um aqui e o outro aqui. Eu vou fazer essa parte de cima, essa rosa e a vermelha de baixo. Então eu vou amarrar a linha aqui e vou amarrar nessa outra ponta, ok? Ok. Então, galerinha, eu vi ela assim no centro da cidade, cara. Eu vi aquela coisa lá no alto. E depois eu fiquei contando com meus amigos que eu tinha visto alguma coisa voando, só que a gente não sabia o que era. Porque pra mim, pipa era só pipa normal, certo? E eu era criança ainda, eu tinha uns 10 anos. Isso aqui faz isso. Eu conheço bem tem uns 20 anos, cara. Aí eu peguei e vi aquela pipa lá no alto, cara. E eu fiquei, eu contei pra eles e eles não acreditaram. Depois de uns 5 anos, eu vi de novo no alto, só que dei perto da minha casa. Aí, enfim, meu irmão, fui que fui seco em cima pra saber quem é que tava soltando. Aí eu encontrei um cara que tava soltando. Aí como eu aprendi? Eu fiquei esperando ele abaixar, fiquei conversando com ele. E como eu fiquei com vergonha de pedir pra ele ensinar, até porque eu sabia que não ia ser tão fácil, eu esperei ele abaixar. Quando ele abaixou a pipa, eu fiquei contando as varetas. Eu fiquei contando e memorizando as varetas. Porque o pipeiro, ele faz pipa dessa forma, né? E eu fui memorizando as varetas, cara. E depois que eu memorizei as varetas, aí ficou mais fácil pra mim. Porque daí eu cheguei em casa e botei o projeto em prática. Aí a única coisa que eu preguntei pra ele é que madeira que era essa que ele tava usando. Que daí ele falou que era aqueles rabos de burro, certo? Então, ó, amarrei na parte de baixo e agora eu vou amarrar na outra aqui, ó. Ok, chefa? Ok. Duas voltinhas. Nó normal, cara. Nózinho normalzinho, sem nada de muito pá. Só que bem apertado, tá? Porque se ela soltar no alto, meu amigo, isso aqui não é igual a nossa pipinha que ela volta. Ela volta, não. Aqui. E aqui na parte de baixo, ó. Agora, aqui, ela vai ficar mais ou menos reta assim, entendeu, chefa? Ó. Ó. Entendeu? Fica mais ou menos reta ou um pouquinho pra baixo. Vou deixar sem fazer pra gente fazer lá, né? Que daí a gente vai ver a força do vento. Mas a princípio é isso, ó. Não precisei furar nada. Eu apenas circulei ali e amarrei. E aqui também, certo? Vou botar agora um pinguinho de cola aqui e ali pra que ela não solte, né? Que o cabreço não faça força e ela acaba soltando. Vamos lá testar essa pipa? Vamos. Então vamos que vamos! Então, chefona, tamo aqui, cara, num local bem aberto, né? Num local bem bonito. O vento tá fraquinho, mas eu vou tentar erguer no modo antigo mesmo, correndo. Essa pipa, você tem que tomar cuidado que ela desce com tudo pra baixo quando você solta a linha. Ela desce assim aí, ela pode bater e rasgar, tá? Se ela tivesse asa, ela subiria muito mais fácil. É porque a asa pega muito mais venta. Mas assim também fica legal, né, chef? Vai dar um trabalhinho, mas vamos erguer? Vamos. Vamos ver o que vai dar, acompanha aí. O cabreço eu fiz aqui mesmo, ó. Quase 90 graus, ok? Então vamos lá. Veja que linda a nossa pipa, chefa. Olha lá como ela tá retinha pra cima, ó a linha. Acompanha a linha. Ficou linda, né? Galerinha, ela ficou boa, ficou retinha essa, né? O vento tá vindo meio de lado, às vezes ela vai pra um lado e às vezes ela pende pro outro. Mas ficou retinha. Mas é normal que ela fique um pouquinho de lado mesmo, tá? Ela não fica retinha, retinha. Às vezes ela fica de travessada. Só que se ela cair, entendeu, chefa? Aí tá errado. Ela não pode cair. Ela tem que ficar de lado, mas no alto, entendeu? Aí ela não pode cair. Se ela cair, aí você inverte os lados, é. Olha aqui. Pra criança é a melhor pipa que tem, cara. Olha lá. E ela fica lá no alto, cara. Tá, meu? Olha que legal. Quando solta a linha nela pra você ver, ó. Olha que legal. Ela fica parecendo um satélite, ó. Olha lá. E ela não cai. Ela fica lá no alto. Tá longe, hein? Tá muito longe. Olha a distância. Viu que facilidade? Olha o tamanho dela perto do neném. Vem aqui, filho. Olha lá pra câmera. Olha lá. É quase o tamanho dele, ó. Olha o formato, chefe. Que linda, né, cara? É muito massa. Muito massa. Então essa foi a pipa caixote, galerinha. Ou pipa caixa. Ou pipa bidê. Muita gente, cada um conhece de um jeito. Muita gente já viu falar nessas pipas. Mas também muita gente nunca viu, né? Então a gente tá trazendo aqui em primeira mão pra vocês uma novidade, cara. Que é ensinar aí a pipa caixote, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês tenham dúvida, não tenham aprendido certinho. Nos avise que a gente ensina aí melhor ainda pra vocês. A gente ensina os detalhes, né, chefa? É. Então, chefe, é isso, né? O que tu achou do vídeo? Eu gostei. E da pipa? Eu gostei. Então essa pipa vai ficar pra chafona. Porque é rosa e eu vou fazer um azul pro miúdo, ok? Então, galerinha, um abração pra todos vocês. Fiquem na paz e lembre-se. É a diamante sempre, moleque. É a diamante sempre, moleque. Valeu! Tchau, tchau, tchau.